Quando isso desanda Eu fico sem chão Onde é que o carro tá? Lá Deixa eu pegar o meu vlog É... Por quê? Então o que eu tava falando? A menina que eu encontrei no... No ônibus Aí eu vi que ela ia descendo No mesmo ponto que eu Aí eu, meu Deus, eu vou me desafiar agora Pra você ver como a minha vida É querer me desconstruir o tempo todo Eu vou me desafiar agora E eu vou tentar ir conversando com ela até a faculdade Porque eu tenho certeza que ela vai descendo o ponto da faculdade Aí eu desci antes Eu falei, não, eu vou embora Não, vai esperar, esperei Aí ela veio, desci antes no ônibus E ela tava no mesmo ônibus Eu fui a primeira pessoa a descer do ônibus, ó Eu fui e perguntei Ah, você está do ônibus, Jorge? E comecei a puxar tudo de jeito normal, né? E as pessoas normais Já vão conversar fora Ela tava meio... Acho meio estranho no início Tipo meio... É, e depois começou a conversar normal Aí perguntou, por que você não grava a sua vida Que os vídeos que você tem da sua vida Dos outros lugares que você morava Porque eu assisti tudo Eu não acredito, os vídeos velhos também É, eu assisti um vídeo da sua rotina E aquele vídeo é o pior de todos Ela não... Oi Mãe abaixa o negócio, pô Ai Que linda Deixa eu ligar aqui Música Acabei de tirar fotos lindas Com a minha fotógrafa Ali, ela ali Liz, dá oi Oi Agora a gente vai comprar Eita, eeeeeee Juliana, meu óculos caiu Ninguém sai Ninguém sai Ninguém sai A gente vai pra onde agora? Pro Shopping Gulevar Êêêêêêê Música Você quer ver onde a gente foi tocar? Hummm... Calma Foi por ali, ali. Acho que é por ali mesmo. Eu não lembro pra onde que foi. Está ali, está vendo? Ele é por aqui, ó. Está ali, está ali. Está ali, está ali. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, gente, eu estou querendo mostrar para vocês um tour no meu nome. Vamos começar por essa aula. Próximo lugar. Então, aqui são vários carros, tá, pessoal? Aqui é um lugar muito legal. É uma placa que é obrigatório ao uso de cartão. E, ó, tem uma barca que deve ser difícil, físico, que estacionou um... A chave? Ai, meu Deus. Trouxe. Sai do meu tank. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Hoje é segunda-feira e o mais importante não é isso. O mais importante é que lidar com as adversidades do dia a dia é uma parada muito difícil. Principalmente quando mexe com a minha rotina ou com algo que eu programei. Então, para mim, eu venho descobrindo que, apesar de ser desorganizada, tem um apego muito grande pelas minhas coisas, pela minha desorganização. Como assim? Vou tentar fazer sentido. Simplesmente, eu sei que eu preciso melhorar no quesito organização dos meus horários, do meu quarto, do meu computador, dos meus arquivos, do meu trabalho. Eu sei que eu tenho que fazer tudo isso. E, assim, para mim, por ser muito difícil, por eu não ter crescido fazendo isso, por não ser algo que eu vim aprendendo desde sempre. Porque, para mim, se organizar também é algo que a gente tem que vir aprendendo desde o início da nossa vida. Existe um lugar certo para cada coisa, existe um horário certo para cada coisa, existe tempo para tudo. Quando eu, na minha... ai... tão querida confusão, consigo organizar algo, consigo me programar, consigo ter controle do que eu estou fazendo, um controle super falso. Quando isso desanda, eu fico sem chão. Eu estou aqui, velho. Assim, é certeza que eu vou derramar pelo menos duas lágrimas. Coisas desse tipo irão acontecer todos os dias. Imprevistos acontecem. A minha dica que eu tenho para dar para você é... Se você precisa chorar, chora, tá? Chora. Se você precisa fechar a cara, sair de perto das pessoas, faça isso. Se você precisa ficar na sua, faça isso também. Agora, quando isso passar, quando você sentir que você já está fazendo drama demais, quando você sentir que já deu, respira fundo, porque você sabe, você sabe quando já deu de sentir muito. Você já sabe. Você vai respirar fundo e vai pensar, o que eu posso fazer agora? Porque você vai ter as suas opções, você vai saber o que aconteceu na sua vida e você vai lidar, colocar na balança cada coisa, cada opção e vai resolver da melhor forma para você. Você vai reorganizar. Eu acabei de entender que a vida é uma eterna reorganização. Eu tinha programado algo totalmente diferente ontem e saiu totalmente do meu controle. E isso não é uma coisa ruim, porque para eu ter me organizado ontem, é porque tinha algo fora de controle também, entendeu? É isso, né? Acho que é um ciclo necessário. Nossa, que cara gato, velho. Olha que cara gato, meu Deus. Como que é você ser filmado em público? Como é que você se sente? Eu sinto ridículo. Vou tirar uma foto e me dá as frutas. Tu leva o carro leve! Oxi! Eu tava aqui no Pinterest buscando umas paradas para eu fazer um mural, que eu acho que eu vou fazer um vídeo, porque eu preciso muito, gente, de ter na minha parede coisas que me inspirem a trabalhar de forma mais criativa e tudo mais. E tipo, coisas que me incentivem, não só isso, mas que façam o meu dia e o meu momento, assim, de estudar ou de trabalhar ou de estar no computador ou de estar dentro do meu quarto. Que esses momentos sejam mais confortável, que esses momentos sejam mais confortáveis, que sejam a minha cara. Então, tipo, eu salvei algumas ilustrações, algumas fotos que eu quero ter. Olha isso, gente! Eu tô viciada nessas paletas da Pantone. Não sei se é assim que fala, mas tô muito viciada, velho. Porque, tipo, super criativo, né? Tem uns que é com humores, com o mar, várias coisas legais. E agora que eu tô editando o vídeo da playlist, que também já saiu, né? Nossa! Parece um iPhone aqui que nem tá dentro da minha casa. Gente, hoje eu vou levar pra vocês numa empreitada muito legal. O tempo tá feio hoje, viu? Pra quem pede dicas, hoje eu estou indo para um destino muito, muito bem reconhecido aqui em Salvador, que se chama Glauber Rocha. E vocês vão gostar, com certeza. Tô indo encontrar com o pessoal da minha faculdade. Se você tem acesso ao metrô, eu recomendo que você pegue o metrô e desça na Estação Lapa e vá fazendo uma caminhada até o Glauber Rocha. Que é uma ótima pedida, de verdade. O cinema lá é mais baratinho. E praticamente todos os filmes passam lá. Hoje a minha turma de cinema vai estar lá. E eu tô me acostumando a gravar na rua e as pessoas me olhando. A vida é assim, né? Então, esse é o Glauber Rocha e eu acabei de assistir o Físico Cidade do Futuro. O diretor do filme estava aqui foi top demais. Vocês não tem que fazer o ensaio urgente. Muito, muito, muito. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm sugestões de lugares, deixem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma